Tá gravando? Tá! Bom dia, eu recebi ontem um e-mail que eu quis fazer um filme pra mostrar pra vocês um pouco do meu trabalho Eu tô hoje na Amazônia em Rondônia, peço um pouco até a idade da Amazônia A gente tá dentro da Floresta Nacional O Bom Futuro em Rondônia, tem uma comunidade que se chama Rio Pardo, que invadiu alguns anos atrás são pessoas pobres que buscam um modo melhor de vida Essa é via de acesso pra chegar até a comunidade Como a gente pode ver, eles são bastante desassistidos e é considerado ilegal e sofrem muito com repressão também dos institutos ambientais como o Ibama e o Instituto Chico Mendes Depois eu conto um pouco mais das coisas aqui da Floresta e como que é e como que é esse trabalho pra vir até esses lugares e escutar as comunidades e tentar promover um debate público mas rica um pouco no Brasil e aí e aí e aí e aí e aí